Salve galera, tô com uma espalheta com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vindo a mais uma invasão aqui a gente vai fazer uma invasão bem rapidinha aqui desta base, não vai precisar utilizar nenhum C4 é uma base bem pequena mas eu decidi trazer o vídeo aqui para vocês para mostrar o caminho certo se caso você pegar esta base para você poder estar invadindo ela sem gastar muito recurso, beleza? então vamos abrir aqui, opa, só seguir aqui esses caminhos que eu vou mostrar para vocês eu vou abrir todos os baús, tá? porque aí você vê o item que você precisa e abra aonde eu estou batendo aqui porque você vai travar os zumbis aqui, beleza? aqui dentro não tem nada, tem só as bancadas que no máximo você vai conseguir a madeira lá, beleza? então eu vou mostrar aqui para vocês aqui, deixa eu já quebrar esses baús tudo vai ter um monte de espinho ali também, você pode estar atraindo os zumbis para os espinhos, tá? correndo, circulando o mapa ou você pode estar atraindo eles para cá também, tá? se você tiver o cachorro, beleza? ou se você não tem paciência de ficar circulando a base aí você atrai os zumbis para cá, tá vendo? eles vão travar nesta parte aqui até eles chegarem aqui, como tem um monte de espinho na base eles já vão chegar aqui com a energia baixa, tá? então pode ver que eles já estão com a energia bem baixa vou ajudar aqui o dog, ó para fazer a eliminação, você pode estar vendo a caixa aqui também ajudando, ó, já era e vamos abrir esse restante dos baús a gente já abriu já esses dois tem mais um zumbi ali para poder estar fazendo a eliminação, ó pode ver que ele já veio aqui com... olha o tanto de vida que ele já veio bem reduzida certo? vamos abrir isso aqui esse baúzinho também esse baú do meio ali, cara eu não acho e eu não julgo ele interessante, não mas, pronto, ó aí esse outro tem que ser caixote pequeno, beleza? senão os zumbis eles passam vamos atrair eles de novo para cá beleza? então já era esses zumbis aqui, ó vamos agora terminar de abrir esses baús tudo não é necessário, tá, galera? abrir esses baús tudo aqui porque aquele de fora nem abre, mano aquele que está de fora ali é só itens fuleiros, tá? e esse aqui que também está travando os zumbis não precisa abrir, ó vamos pegar todos os itens aqui que eu julgo necessário para a minha sobrevivência, beleza? que eu estou precisando no momento clock mais machados aí, ó perfeito vou pegar essa daqui, 20 gostei dessa daqui vamos ver esse daqui mais gasolina bilhete vermelho circuito eu acho que nesse baú vai ser isso que eu vou estar levando, beleza? vamos ver aqui os outros já vamos guardar na moto e eu não vou nem fazer bug da morte aqui nem nada 18 tá ok vamos ver aqui o outro só para... eu... ah, mano tem bastante comida eu só decidi trazer esse vídeo aqui para vocês porque... opa eu vi um vídeo ali da base, cara e ele mostrou uns caminhos não mora nada a ver, mano quebrou eu falei, não, não é possível eu vou gravar aqui para mostrar o caminho certo, né? que a gente pode estar fazendo aqui, ó vou guardar todas essas comidas certo voltar lá para pegar mais itens não sei se vai ser necessário aqui realmente eu estar morrendo nesta invasão tá aqui para quem não sabe dá para a gente fazer o esquema aí de estar morrendo na invasão e levando mais itens, né? só que aqui não parece que tem muitos itens assim para a gente poder estar levando, não certo? por enquanto deixa assim 20 cenouras o que temos aqui de bom? é, nada de interessante que eu julgo interessante só esse daqui que eu vou trocar, ó vou colocar aqui, certo? opa, também está cheio um bilhete vermelho vamos ver o que tem nesse outro aqui pedra blocos de pedra certo? o que eu vou fazer, galera? como tem um farm eu vou morrer sim na invasão, certo? para levar mais itens para a base e vou levar todas essas coisas aqui explicando também como é que faz para você poder estar morrendo na invasão você não pode estar tirando itens das mensagens dentro da base você não pode ter saído e entrado da base beleza? aí é sucesso cara, eu acabei de fazer uma invasão e morri nela eu já estou em outra vamos lá reviver para a gente guardar esses itens e buscar mais beleza? voltamos aqui para a base agora a gente guarda os itens ali que pegou da moto, né? é, garoto é esse aí o recurso que a gente utiliza para estar levando mais itens aí da invasão, beleza? pode ver que está tudo aqui opa eu só estou fazendo esse bug a base em si não é nem tão boa, mano mas cara, eu vi o farm ali vai me vai me ajudar, mano então certo? vou fazer ali o bug, né? já que a gente tem essa essa chance de estar fazendo isso vamos voltar lá que eu vou mostrar para vocês como é que faz para estar recolhendo os itens que ficou e olha aí a base ainda está intacta caraca, mano vamos dirigindo mesmo falta um pouquinho ali gastei minha energia toda vamos lá para a gente tentar recolhendo os itens que tem beleza? certo 70 de perigo na base a gente deixou ela ô rapaz vamos colocar a moto lá mais próxima pera aí ô eita vamos posicionar ela será que dá para a gente colocar ela aqui? acho que dá se o cachorro deixar, é claro porque a gente não consegue posicionar perto do cachorro ô cachorro, você me atrapalhou deixa eu ver se a gente consegue colocar dentro da base sai de cima cachorro caraca vamos lá então agora a gente vai recolher essas coisas que ficaram para trás tudo cheio inventário coisa boa ganhamos duas glock aí digamos cheia também esses machadas eu vou levar para casa também machada de ferro nunca é demais certo esse cano também vou estar levando e é isso finalizamos ali vamos recolher o restante dos itens que ficou que vai ser primeiro eu vou recolher isso daqui certo isso aqui eu não quero não agora eu vou recolher isso daqui beleza show show de bola um monte de itens aí a gente conseguiu nesta invasão só esse pé de cabra vou deixar também levar essa pedra aqui para já economizar material nem tem uma bancada de pedra tá galera para você ter ideia nem a bancada de pedra eu tenho porque eu pego tudo em invasão esse baú não tem nada de interessante nele então vamos embora já que ele te morreu vamos comer para sair da base satisfeito ok galera então esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado como que faz aí para estar levando mais itens para a sua base até uma base que digamos não era tão boa mas acabou sendo certo então estou indo nessa um grande abraço e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí